Salve! Salve família! Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder novos vídeos. Carilli pede, e Corinthians acerta a contratação de Regis, do Bahia. O Corinthians acertou nesta quinta-feira a contratação do Meia Regis, de 26 anos. Segundo a diretoria, ele ainda depende de avaliações médicas de praxe para ser anunciado como 12º reforço para a temporada. O jogador pertence ao Bahia, mas esteve no Alueda, da Arábia Saudita, na última temporada, com Fábio Carilli. A contratação do jogador foi um pedido do próprio Carilli, que vê no atleta mais uma opção de jogador versátil para o meio campo. Revelado pelo São Paulo, o jogador tem passagens por Sport e Palmeiras, mas teve grande destaque no Bahia entre 2016 e 2017, superando os 100 jogos. No ano passado, foi levado por Carilli para a Arábia Saudita.